Você me diz que o tempo passou Que eu cresci e o mundo mudou É bem assim que tudo acontece É só olhar ao seu redor pra ver que todo mundo cresce A flor, o amor, a grama no quintal A borboleta, o passarinho, cada um no seu caminho Melhor saber que isso é natural Quando você vê, tudo mudou de vez E o meu coração fica bem maior Pra acabar o meu sonho que eu vou viver Uma imensidão brilha feito um sol Que faz a gente ver como é bom poder crescer Você me diz que o tempo passou Que eu cresci e o mundo mudou É bem assim que tudo acontece É só olhar ao seu redor pra ver que todo mundo cresce A flor, o amor, a grama no quintal A borboleta, o passarinho, cada um no seu caminho Melhor saber que isso é natural Quando você vê, tudo mudou de vez E o meu coração fica bem maior Pra acabar o meu sonho que eu vou viver Uma imensidão brilha feito um sol Que faz a gente ver como é bom poder crescer E o meu coração fica bem maior E o meu coração fica bem maior Como é bom crescer E o meu coração fica bem maior E o meu coração fica bem maior Pra acabar o meu sonho que eu vou viver Uma imensidão brilha feito um sol Que faz a gente ver como é bom poder crescer E o meu coração fica bem maior